Fala galera, beleza? Estamos aqui no canal Galera, estou com esse portão aqui Pintado de preto fosco, vinílico Ele já está como se tivesse acabado A gente agora vai pintar aqui Esse puxador Aqui na cor dourada Estou mostrando para vocês aqui o passo a passo Para a gente fazer isso aqui e ficar top Se ligue no vídeo aí Só não vou mostrar isolando aqui porque demora demais É uma coisa que praticamente quase todo mundo sabe fazer uma isolação É só, eu vou isolar e vou mostrar para vocês Aqui os detalhes, valeu? Então galera Portão está devidamente isolado A área que eu vou pintar, esse puxador Eu vou pintar ele na cor dourada, tá? Ouro Libra Os detalhes mais importantes são esses aqui Você deixa esse quadrado aqui bem certinho ali Esse quadrado aqui, ó Bem certinho, tá? Ó, deixa esse quadrado aqui certinho Pronto Isso aí Não deixar essas falhas aqui, ó De um jornal para o outro Nas emendas aqui, ó, tá vendo? Desemenda aqui, não deixar essas falhas Pronto, e aí Como é pouca tinta que vai ser usada aqui nesse puxador É... você não vai ter problema Então é isso aí, ó Ouro Libra Metálico Sintético extra rápido Marca Brasilux Que é uma tinta muito boa aqui Tenho usado ele Na pintura de... Desse tipo de serviço aqui Eu pintando puxadores Esse portão preto Ela saindo muito aqui Com puxador dourado Aí essa lata aqui Eu estou com ela aqui Esse quarto Eu já pintei aqui Mais de uns 10 puxadores Daqui Ele ainda tem muita tinta ainda aqui Ouro Libra Muito boa essa tinta aqui, ó Vou estar usando esse... Esse diluente aqui, ó Com ela Pra diluir um pouco Ficar mais fina E tá aplicando ali E galera Não se esqueça Deixe seu like Você que não é inscrito Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Pra alguém aí Que você sempre conversa Sobre esse tipo de serviço Ou pra algum profissional Ou pra... Ou pra quem você queira compartilhar Valeu? Tamo junto Pessoal Vocês estão vendo isso aqui A tinta dessa cor assim Eu tô vendo? Bem... Ó Se não tomar cuidado Não é normalmente Da aplicação da tinta Fica com essas manchas Assim mesmo na pintura Tem que tomar muito cuidado Pra não ficar uma pintura manchada Vou botar aqui Um tanto de diluente Que me convenha Que esteja bom Tá? Com a reação da tinta Então galera Olha bem Deixei aqui a regulagem Do material, né? Que é essa peça aqui Dessa pistola aqui, ó É... Bem fechadinho Tá bem fechadinho Mas saindo bem pouca tinta mesmo O leque dela É nessa outra Aqui, ó Deixei também Um pouco fechado Saindo tipo um jato Tá? E agora Eu vou tá fazendo a aplicação ali E vocês vão tá vendo A sensibilidade que é essa aqui Com essa tinta dourada Tinta prata também Tinta de alumínio É... Também essa mesma Você tem que... É... Tá focado ali No seu serviço Porque se despejar material demais Com certeza Você vai manchar a sua pintura Então se liga aí Que eu tô mostrando Que você vai lá Bem de perto ali E aí vocês vão ver aí Valeu? Tinta de alumínio 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olha aqui o resultado e se surpreenda. E aí galera, já sem o isolamento, sem o jornal, está aí o puxador puro. Olha a qualidade que ficou desse serviço. Top demais. Olha o puxador como está. Olha o brilho dessa pintura. Top. Tchau. 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 Tchau.